Vamos lá. Tá vendo que desgaste nela? Aquela tá muito alta. Mas você tem remédio de micose pra usar nela? Mas você usa, tá? Deixa eu te ajudar um pouquinho mais. A sua filha queria te dar uma desplazinha elétrica. A flácea é bom, mãe. Pra você sair daqui e já tá... A gente já tá aqui, a gente já tá aqui, a gente já tá aqui, a gente já tá aqui. O grande problema, assim, de você dar bicicleta elétrica, porque aqui ainda não há ciclovis docentes, né? Assim, o projeto é muito legal, porém, a estrutura pra receber todas essas bicicletas elétricas... Aqui tá aqui, parecendo até índia, porque cada lado que você anda, agora você tem que olhar pro lado, ver se tem carro, ver se tem bicicleta, ver se tem carroça, ver se tem pedestre... Aí quando você olha a bicicleta elétrica, aí tem cachorro abandonado, você não sabe da onde você se defende, entendeu? A pé. Essa é a realidade. Porque às vezes parece até índia. Eu falo quem dirige aqui, dirige em qualquer lugar, porque olha, vou te falar... Não é fácil não, hein? Pra cá... E sem dizer, assim, infelizmente educação, né? No trânsito, porque... É, 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 é. Infelizmente não há, assim, aquela educação... Infelizmente. Relaxa, chuta um pouquinho, tá? Isso, aí, obrigada, porque aí fica mais fácil. Dá uma atenção no ar, né? É. Mas pra você que tem sensibilidade... Tem que cortar aqui a lateral. Uhum. Porque, tá? Aqui, tá vendo? Tá muito tomada dessa maceração. Oi? Pode fazer isso. Isso daí não engolca. É, né? Aqui você tem mais coragem, né? É. Se não tirar toda a parte que tá comprometida ali com essa maceração, ela não melhora. É a primeira vez que a gente cortou, né? Eu lembro que você foi até em cima. Uhum. Eu lembro até hoje. Sim. Ficou bastante tempo. Sem te dar de gerar nenhum incômodo, né? Ficou. Aí, toda vez que eu vim mexer no cravo, tu vai mexer nela também? Mexer aí nas unhas. Se você quiser, sim. E aí, ela vai melhorar também, né? Vai. Se você acabar. Uhum. É que é tudo parte de um processo. Não tem jeito. Não tem jeito. A limpeza... Não tem jeito. Eu vou fazer o meu filho ficar sem pintar do que a minha unha. Não, menos por um tempo, né? Pra você conseguir tratar. Não adianta você pintar ela e ficar bonitinha por cima e por dentro tá tudo ruim. É isso aí, é verdade. É igual quando você tá com doença, fica tudo amado por fora e por dentro tá tudo ruim. Uhum. Mas essas são as orientações que a gente passa. Tudo tem um período. Demora, sim. Ainda mais nos pés demora um pouquinho. É mais do que nas mãos. É. Mas se você não se propor a realmente, de fato, a tratar, você realmente acaba demorando mais ainda resolver. Aí você vai protelando, protelando. Quando vê... Aí já não é inverno. Pô, que nem chegou o inverno. Você quer usar uma meia, um sapatinho. Assim... Você já não consegue porque a unha tá totalmente fechada. É. E aí fica prendendo assim que tá doendo. Né? Dói e tudo. Sim, porque ela tá bem fechadinha. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o formato já vai tomando outra... Outra gente. É. Ela começa a crescer de uma maneira mais positiva, até pra você tratar. Tchau. Tchau, tchau. E aí? Eu prefiro, ela pra você abrir a crise eu tire algum pouco de coisa pra resolver aqui, obrigado? Ahum. Aí eu já resolvo tudo, entendeu? Íabo... Com certeza, só mantenha o dedinho assim na mesma posição, para não fugir da câmera, tá? Tá bom. Obrigada. Mas com certeza Se a gente puder ganhar tempo Eu tento assim Aproveitar que nem ontem Mercado, assim, cara Tem que ir no mercado agora E amanhã já ganha Sexta-feira, um tempinho Pra resolver outras coisas Porque a mulher Ela vai ser no meu vídeo Uma utilidade, né? Ela pega uma coisa Faz outra, quando vê desenrola outra E assim por diante Eu falo que a gente A mulher, ela vai aparecendo As oportunidades, ela vai agarrando Aí ela vira multi Utilidades É, ué? Aí resolve um monte De coisa ao mesmo tempo É isso aí, entendeu? A mulher, ela consegue Ter essa parte de Conseguir resolver várias Coisas ao mesmo tempo Esse aqui é um óleozinho ozonizado Esse já vê Que já não Que já não dói tanto Né? Deu aí aqui, ó Deu tanta diferença, tá vendo? O cortezinho lateral que eu dei Porque eu alinhei essa parte toda Que tava bicuda E tirei de laterais Que tavam gerando a pressão Tá vendo? Já fica um outro formatinho, tá vendo? E como clareou o resultado Tira a atrofia e clareou bem Só aquele pedaço Só aquele pedaço Do sangue Obrigado.